Escorpiões amarelos vivos foram capturados pelos moradores do residencial San Marino no conjunto Dr. Luiz Espina, zona sul da cidade. Desde que os escorpiões começaram a aparecer, a partir das caixas de inspeção, o sossego terminou para os moradores. A reportagem da TVB foi acionada para registrar o apelo por providências. Há muitas crianças residindo no conjunto e a preocupação é pertinente. A reportagem procurou o setor de controle de vetores do município, que informou já ter enviado agentes para o local. Na verdade, a nossa equipe tem por função, está averiguando qual o problema e procurar algum tipo de solução dentro da viabilidade. Qual o problema do escorpião? O veneno não existe para o escorpião, ele não é residual. Então, se você jogar o veneno e não pegar em cima do escorpião, não adianta, porque o veneno não vai matar o escorpião. Então, na verdade, o que é necessário? O que é necessário é você fazer a limpeza. O escorpião se alimenta de barata. Então, a partir do momento que você oferece alimento, a barata vai atrás de alimento, o escorpião está indo atrás. No caso do São Marino, como dos outros condomínios que a gente tem ali no Luiz Espina, é comum, eu já fiz vários treinamentos, nós já fizemos vários trabalhos com a população e acabou de ser feito hoje, inclusive o pessoal fez a limpeza e fez a detetização de um condomínio inteiro. Mas a gente percebe que o grande problema está nas caixas de expensões e principalmente na questão da limpeza. A gente do setor de controle de vetores mostrou os muitos escorpiões capturados em vários bairros da cidade. A limpeza dos espaços é a principal maneira de evitar esse tipo de inseto peçonhento porque eles se alimentam das baratas atraídas por sujeira. Outra dica é utilizar querosene na limpeza, pois funcionará como repelente. Como eu disse, a questão de você não juntar lixo e uma coisa que é usada como repelente para o escorpião, normalmente a pessoa acaba de fazer a limpeza na casa, ela pega um balde com água, coloca um copo de querosene e vai passar o copo com essa água com querosene no chão após a limpeza da casa. Ele funciona como um repelente. Mas, como eu disse, é uma questão assim, está aumentando demais o aparecimento de escorpião, não é só nesses bairros mais, como foi colocado, Luiz Espina, que é comum. A gente tem no Sítio Barretos, nós temos em outros locais da cidade e a gente percebe que está aumentando muito a população de escorpião. Então, é necessário que a população nos ajude, porque sozinhos nós não temos condições. Não adianta, se nós pegarmos veneno e jogar veneno, como eu disse, o veneno não é residual para o escorpião. Ele não vai matar o escorpião. Então, é meio complicado. Não tem uma fórmula mágica para acabar com o escorpião, a não ser a colaboração da população para com a limpeza e evitar. Porque o escorpião, geralmente, está na rede de esgoto. Então, o que seria interessante também? Chegou a noite, como baixa a quantidade de esgoto, você está tampando os ralos para que ele não suba para dentro de casa e assim por diante. E aí E aí E aí Obrigado.